Estima-se que o custo dos imóveis funcionais seja um bilhão de reais. Valor significativo, certo? Se o Congresso Nacional vende todos os imóveis funcionais, arrenda eles, leva ao mercado, levanta um bilhão. Pega esse um bilhão de reais, coloca num fundo de investimento, que renda pouco, conservadorzíssimo, 1% ao mês. É valor suficiente para você pagar auxílio moradia para todos os parlamentares e ainda sobra um acréscimo de caixa para a própria Câmara dos Deputados, para o investimento para a Conselho da Câmara dos Deputados. Uma medida liberal. Simplesmente não fazem isso. Acho que isso é uma proposta que teria condição de passar e que não é aprovada.